Salve, salve gente, boa noite a todos, olha só, hoje eu tô começando um vídeo aqui, vou gravar uma entrevista com o Jack, pra quem não conhece aqui o Jack, aqui de São Paulo, da Biohazard, aqui tá o Alan, que já tem vídeo comigo aqui no canal, mas, pra curiosidade de todo mundo aí que conhece, já seguiu a carreira dele antes, tô gravando essa entrevista aqui pra mostrar pra vocês que não conheciam e pra quem conhecia, agora, saber como é que tá agora, atualmente, o que ele tá fazendo, e saber como é que era, né, toda a história do passado, como é que foi criado e tudo. Então, vou começar perguntando pra eles aqui, quando e como começou essa crew, né, Biohazard? Boa noite. É, quando começou a Biohazard, né, ela tem uma história assim, meio longa, larga, um pouco, foi, na verdade, antes da Biohazard, um pouquinho pra chegar na Biohazard, a gente já fazia a parte de uma crew chamada Talent Force Crew, e o Jack, a gente, foi que ano, sabe, que a gente entrou lá? A Talent, acredito que em 2005, né? É, só que, antes de chegar nisso aí, a gente se conheceu, tipo, foi nos jogos de hip-hop, mais ou menos, não sei se foi nem... Perfeito. Na verdade, a cultura hip-hop aqui na cidade de Poá, principalmente o rap, era muito forte. É, eles cantavam, né? Existiam muitos eventos e tudo mais, a gente acabou se conhecendo nessa. É. Né, eu fazia capoeira na época, você fez capoeira antes, né, você já dançava há um bom tempo, e eu comecei, mais ou menos, em 2004 pra 2005. É. Né? Já vinha, já vinha, já, dançando já, acho que foi com sete anos que eu comecei, porque minha mãe trabalhava lá na escola. E aí foi quando, né, foi começar a praticar e treinar, que eu conhecia, fiz amizade com ele, aí eu falei, vamos lá treinar no Benedito e tal, mas ele já fazia capoeira. Eu falei, mano, perfeito, também sou capoeirista, também faço aula ali na quadrinha. Exato. O mestre lá, o Jirai, olha lá se o nome dos mestres, é tanto nome lá, né? Mestre de Chimbica, não sei o que. Aí a gente começou, né? Eu acho que, não só a gente, mas boa parte dos b-boys no Brasil tem essa base, né, a capoeira, que é muito tradicional, que acaba levando aí pra outras modalidades, no nosso caso, o break. Uhum. E aí, conforme foi passando o tempo, né, a gente foi fazendo amizades, entramos numa crew aí da Tales for Spill, que até hoje eu também faço parte com um grande amigo meu aí. E a gente teve uma experiência com eles, né, nós tivemos muito aprendizado com eles, aprendemos, usamos o Sharingan bastante, o outro com a caixa dos caras, e evoluímos com isso. O legal é que quando a gente começou, sem muita pretensão, né, de ficar bom, de ser os melhores e tudo mais. E a Tales for Spill era a melhor crew da nossa região do Alto Tietê, né? E quando a gente parou pra analisar, a gente já tava dentro dela, participando dos campeonatos. Ela inspirava nela, inspirava como referência, né, eles tinham eles como referência, eles eram a nossa referência, ao mesmo tempo eles viram o nosso amigo. Eu lembro que, uma vez, lembra que foi quando o Nezinha entra na crew, eu falei assim, ia ter um café da manhã lá em casa, eles iam lá em casa. Não sei se você tava, acho que nesse dia, tava todo mundo, foi a crew. E aí foi quando a minha mãe viu, a primeira vez que chegou os caras, e nós era pequeno, e aí chegou os caras tudo de moicano, com faixa na cara, cheio de ribite. Eu fiquei com a crista de galo mesmo, os caras tudo de moicano. E minha mãe ficou, ah, esses são seus amigos? Eu falei, é, esses daí mesmo e tal. Foi engraçado. Daí, depois, né, de um bom tempo, de um tempo que a gente falou, a gente pensou, né, de criar uma crew só de moleques da nossa idade, que a gente queria a pessoa da mesma idade, né, pra ter aquela energia, né. E a gente sentia bem também quando a gente... É, uma crew que tivesse as nossas características. Isso. Né, coisa que fosse criada pela gente. A gente não tinha nada contra a Tati, muito pelo contrário, foi uma base muito boa. Então a gente não entendeu, né, quando ela for sair, né. É, e a gente conseguiu, né. Aí surgiu a Biohazard, acredito que em 2007, depois do Rival vs Rival ali, a gente conheceu o Lucas, né, o Johan, um grande amigo, né, um colega de profissão agora, ele fez essa união entre todos os integrantes. Você, eu, o Lucas, o Leitão, né, que começou ali, o Eric também, depois o Kiko, e foi surgindo, né. A história, quem dançava naquela época, o Lucas já conhece, acredito eu. Que da hora, né. E, assim, como é que foi juntar toda essa galera aí? Como é que vocês foram conhecendo um, o outro? Foi rachando ou não? Ou a galera toda morava aqui próximo? É, na verdade, como a gente disse, o Alan e eu sempre foram muito próximos, né. A gente era muito colega, até hoje, graças a Deus. Com o Lucas, o Eric, o Eric também, né, um amigo de longa data, o Leitão, o McCrown, e a gente acabou conhecendo através do Johan, que eles moram um pouco mais longe. Depois do tempo, é. Mas foi desse jeito, foi um colega que fez essa ponte. Entendi. E, perguntar isso aqui pro Alan, diretamente por aí daqui. A bomba. Como é que você se descobriu como b-boy? Pô, essa pergunta aí é interessante, é um pouco largo, né. Porém, eu já vou tentar fazer um... Resumo, né. É, um speech aí, mais ou menos isso aí. E, é tipo assim, né, me descobri, assim, conforme o meu nome, daquilo que eu tava construindo, buscando construir, foi um pouco difícil pra mim. Porque isso aí foi numa fase depois da Biohazard, que foi na fase entre o do BioStar, né. Até então, eu treinava por treinar, como falou, treinava porque eu gostava, amava pra caramba, mas eu não sabia, eu não me encontrava numa técnica, na verdade, né. O Jack tinha um talento aí do Cher, já vem usar rápido, o Jack evoluiu rápido aí, mas ele tá meio dormindo na laje, né, na casa dele lá, de manhã cedo. É, ele plantava e saia pra vocês verem. Hoje eu me inspiro muito nisso aí, eu vejo isso aí como, caramba, uma dedicação, algo que ele plantou, e por isso ele teve, ele colheu mais que todo mundo, assim, o fruto da evolução. Que eu falo, né, porque aquilo, quanto mais tu treina, mais você vai, entendeu, você vai adquirir mais experiência e tal, mais talento. É, aí foi, voltando pro assunto, quando eu fui convidado pra ir pra BioStars, eu meio que não aceitei, né, e eu não gostava porque eu não queria perder a essência da BioRasa. Eu não sei se eu tinha falado que sim naquele tempo, eu não aceitava nem com os programas nem nada, eu tinha uma ideologia meio, entendeu, falava não queira porque nós foi o fundador, entendeu, então eu não aceitava essa parada, porque eu achava, eu via como que um aproveito, os caras estavam sendo meio que utilizados, entendeu, tentando tirar a nossa área ali e tal, que a gente tava sendo destacado e tal, e vendo o cara assim, mais adulto e tal, não tinha conhecimento do Cocado, não conhecia que era ele nem nada, então eu não aceitava, mano, e eu era crítico mesmo, falava que eu não gostava, então eu fui o último, praticamente, eu e o Jack, foi o último aí mesmo, e indo lá treinar, nós foi o último a, tipo, falar, vai, nós tá dentro, vai, vamos participar, mais ou menos, entendeu, então, teve um tempo que eu tava desanimado mesmo, eu cheguei a ficar desanimado, da BioStars, um tempo, e aí foi quando eu fiquei desanimado, porque eu não me encontrava, eu via talentos de todo mundo, via talentos dos moleques, e eu não me encontrava do que realmente eu poderia desempenhar em alguma coisa ali, ah, um ele é tricks, outro é par move, outro é ele, e eu sou o que? Daí, eu teve um papel muito infundamental, assim, na minha vida, assim, até hoje, assim, que foi quando uma vez o Copada chegou e falou assim, Edinho, que ela chega aí, mano, e por que que tu não quer entrar na BioRasa, na BioStar? E eu falei, ah, não quero porque é assim, 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 e eu também não me encontro, assim, de ter um talento, de ter um bobeiro, aí foi aonde que ele chegou e falou, ah, mano, ele chegou pra trocar ideia comigo, e falou assim, ó, é o seguinte, eu fui em 20 países aí, 20 e poucos países aí, quase o mundo inteiro, aí eu rodei, e eu nunca vi um cara fazer o que tu faz, e sair andando, entendeu? Então, se isso não é um talento, de pular, se jogar de cabeça, fazer, aí se, a gente pedir pra você se jogar, pular agora mesmo, aí, em cima daquela janela, em cima daquele negócio, se cair ali, seu poligado, que você cai, vai fazer um freeze, uma parada, não vai saber cair, não vai se machucar, vai eu fazer isso ali, meu querido? Eu vou provar isso aí, eu vou pular dali, eu vou sair de Samu, e você não, sair nem talento, sai o que? Tá no você, olha pro seu nome, como que é seu vulgo, aí foi quando ele pular, pular, você já é de Kess, daí foi quando eu catei, falei, caramba, ele é verdade, agora eu tô na B-All-Star, aí meio que eu aceitei, também, entendeu? E aí foi quando eu, comecei a, a subir o degrauzinho, criar mais, comecei a fazer aula de calejamento, lá com o professor, com os mestres lá, Falcão, os caras, lembra? Ele ia treinar, ele fazia, nos bastidores dessa entrevista aqui, altas histórias, eles falaram sobre a aula de calejamento, o Jack sabe que ele treinava, ele fazia aula comigo lá, ele sabe muito bem, ele fez lá, os caras batiam em nós, eles apanhavam lá na aula, ele sabe muito bem, tinha uma metodologia assim, meio louca mesmo, mas foi interessante, é, foi daí, entendeu, que eu peguei a técnica aí, então, agora você já sabe, né, porque o Alan era loucão naquele jeito lá, mas loucão naquele sentido, né mano, como tu falou no ano do vídeo passado, né, com técnica, com estudo, se preparando mesmo, né, é, isso mesmo, beleza, agora, o que vocês queriam passar, pra, possivelmente, como o Jack falou, de vocês treinavam, não era assim, uma pretensão de, ah, vamos ser o cara, não sei o que, só aconteceu, né, então, mas, quando vocês enxergaram assim, ah, agora a gente tem tipo, um público, né, que segue a gente, então, mais ou menos, o que vocês queriam passar, quando vocês estavam juntos assim, ah, nós vamos passar alegria, ou nós vamos, é, meter o louco nos campeonatos, porque vocês passaram, muita energia boa, muita inspiração, pô, pô, é, aquele tempo em que tu ficava no balance lá, e segurava lá, o pé aqui atrás da cabeça, e pá, pô, aquilo era muito difícil naquela época, aquilo foi interessante, eu vou até cortar aqui, aquilo foi interessante, que aquilo foi lá na minha casa, a primeira vez, um dia, pra ir no rival, eu acho, um dia antes, ou dois dias antes, nós foi treinar, lá no, na, na, acho que não deu um flex, onde a gente treinava lá, na frente da minha casa, no dia que pegou na antena, lá, lembro como hoje, lá, ele tentou isso aí, e ficou paradinho, coloca o pé, coloca o pé, nós dei uma ideia, coloca o pé, já que você consegue, coloca o pé, ele colocou e soltou e ficou, mano, falei, você vai fazer isso lá na rival, tira e queda, né, foi, mano, ele treinou um dia só, ele mesmo, não treinou, não treinou, não treinou, ele fez um dia só, de treino, no outro dia, ele lançou, ele falou, mas será que eu vou, você vai, você vai, chegou lá, e o Lucas nem sabia de sair, porque quem fez sair com o Jack, que nem eu descobriu isso, aí, foi eu que tava lá na hora com ele, no dia, e ele treinou, acho que foi, você passou antes com ele lá, a gente sempre se inspirou muito em alguns b-boys da gringa, né, naquele tempo a gente não tinha computador em casa, internet, né, tinha a pala house, e ficava lá assistindo, os DVDs também eram muito comuns naquela época, e a gente ficava assistindo, e se inspirava em diversos b-boys, e a gente queria ser, né, igual a eles, a gente queria que as pessoas, é, olhassem o nosso trabalho, né, os nossos movimentos, os nossos vídeos, e se inspirassem da mesma forma, então, isso ajudou bastante, né, na evolução da Biohazard, e eu acredito que é uma coisa que a gente conseguiu alcançar, né, muitas pessoas, né, em campeonatos, na própria internet, a gente sempre, é, passando dicas, né, mais ou menos isso. Isso aí foi uma época de ouro, né, mano, pra vocês, porque, como tu falou, não tinha muito acesso à internet e celular como tem hoje, né, pra gente, sei lá, ah, eu quero aprender tal coisa, o cara digita hoje em dia no YouTube, tá lá, né, mas naquele tempo, ou, ou tu aprendia, ou criava, né, de ouvir de alguém, ou criava. Exato, 2005, 2006, era, era um pouco mais difícil o processo. Eu lembro que uma vez o Johan chegou e deu um DVDzinho, Paulo, não lembra? Sim. Você pega, usa o sharingan o máximo possível nisso aqui, depois eu vou ver o que vocês aprendem, eu lembro disso aí, o sharingan. Rapaz, aí pra lascar tudo ainda, eu conheci um cara chamado Pipu, que é um cara que também apoiou nós pra caramba, que não se fosse ele, que deu o Deconflex pra nós. Deu o Deconflex, falou assim, precisa treinar lá com o Japinha lá, você e os moleque lá embaixo, treinar lá, e eu coloquei o Deconflexão lá em casa, que uma hora eu não podia tirar ele, porque ele ficou tudo rachado, se tirar ele, ele desmanchava, dissolvia, de tanto treino que a gente treinava lá, mano, né, exato. Era engraçado. E foi hino, né, através disso, eu, particularmente, em muitos lugares, campeonatos, o Alain, como o pessoal sabe, né, já saiu, teve a experiência de ir pra outros países, competir, morou fora, né, Alain, e foi muito proveitoso, muito bacana. E aí, eu vou falar a verdade, a gente não sabia que a gente ia ter esse fruto, sabe, é, a gente não tinha, a gente fazia tudo por amor mesmo, e nunca pensando lá na frente, porque a gente também era criança, era criança, então você sabe como que é criança, faz ali na alegria, porque ama e sente bem, entendeu? Então, tipo assim, eu acho que quando tu faz uma coisa por amor, ele é 100% de dar certo, entendeu? E de ter mais, é, mais fruto, ter coisas mais boas, e o que, e o mais legal disso daí, que a gente não, não só, não só, é, tocou no coração dos vizinhos, de outros que viram, mas, nossa, mas incentivou, foi o mundo inteiro aí, entendeu? Vários gringos aí, viram falar com nós, naquele tempo que o Lucas traduzia, inspirava, então foi caras que se inspirou, nós inspirava neles, e eles mandavam mensagem pra nós, que loucura isso aí, mano? Depois de 15 anos, 16 anos, tem gente que ainda me manda mensagem, de vez em quando, tô falando, uma vez eu tava lá, eu parei de dançar, mais ou menos, há uns 10 anos, ou mais, né, e ainda me mandam mensagem, cara, Olha, pra vocês entenderem, né, como é que é, né, o efeito que causa, né, vocês começaram a treinar, sem, assim, só pra aprender os movimentos, ser bom, né, que é o objetivo de todo b-boy, quando começa, né, e foram atingindo um nível, assim, de inspiração, sem, sem explicação, né, beleza, próxima pergunta é, por que tu parou de dançar? Porque é uma pergunta que, muita gente não sabe, mas tem vontade de saber, né, qual foi o motivo, ou sei o que, inclusive o pessoal de Manaus, né, vou responder a essa tua pergunta, com uma certa reflexão, se a gente analisar o nível, né, o desempenho, posso falar atlético agora, de um b-boy, é muito alto, se a gente fazer uma análise, de um ginasta olímpico, e um b-boy, eles não são muito diferentes, as capacidades físicas, força, potência, capacidade cardiovascular, flexibilidade, são muito parecidas, o b-boy, ele está em um nível, muito alto, só que infelizmente, a base do b-boy, não é a mesma, se a gente analisar, qualquer atleta, futebol, uma ginástica, eles tem uma, uma estrutura muito boa, eles tem muitos profissionais, é uma equipe multidisciplinar, é um preparador físico, médico, fisioterapeuta, nutricionista, que dá um suporte muito bom, para ele aumentar o desempenho, e para ele ter uma vida longa, no esporte, que ele pratica, infelizmente, no break não é assim, a gente treinava, como a Alan disse, na loucura, era de manhã, tarde e noite, todos os dias, não se alimentava da melhor forma possível, isso vai gerando desgaste, no aparelho locomotor, no meu caso, eu tive problemas sérios de ombro, e os meus movimentos de tricks, dependiam muito de força, e potência, que era o que eu sabia fazer, e esse problema no meu ombro, especificamente, uma tendinopatia, um problema muito comum, de caça de passagem, impossibilitou, que eu treinasse, e disputasse no mesmo nível, continuei por alguns anos, mas vem outras responsabilidades, e eu não consegui, permanecer, mesmo não permanecendo no break, eu ainda vivo isso, eu abro meu facebook, lá e fico assistindo, voando o Alan de vez em quando, de vez em quando, faço algumas coisas, mesmo estando em outra área, e eu tenho certeza, que o corpo dele teve agora, se for jogar um louco, o fler, ele está tudo leve, e o ele faz, sim, então, se originou mais, pelo fato dessa estrutura, e também porque, foi se desgastando, o ombro, a lesão, o principal motivo mesmo, foi lesão, e difícil para manter, o desempenho que eu tinha antes, poderia até mudar de estilo, mas ia mudar muito, as minhas características, como b-boy, eu acabei parando, tem gente que consegue, mas porém, nós é impossível, comigo é impossível, eu acho que o meu talento mesmo, no break, era, por tricks, um pouquinho por power, eu fiz muito power, se eu pegar aqui, eu jogo uns 20 loucos ainda, mas o meu talento, era por tricks, então, se não era para fazer aquilo, eu não ia fazer mais nada, era só paixão, era só paixão de todo mundo, exato, então, finalizando essa resposta tua, espero que tenha tirado a curiosidade de todo mundo, essa resposta era que todo mundo queria saber, eu acho, no Brasil, é o seguinte, agora a próxima pergunta, é o que tu faz no momento agora, na verdade é para ti e para o Alain, mas responde primeiro aqui. Atualmente, fui para uma área, bem distinta, acredito eu, eu sou profissional de educação física, tenho minha especialização em fisiologia de exercício pela USP, trabalho numa clínica de fisiatria, na parte mais da reabilitação, com idosos, junto com fisioterapeutas, então é uma outra paixão que eu descobri, e acredito que o break me ajudou muito, quando eu fui decidir ali na faculdade que eu ia fazer, tinham muitos amigos do break que eram formados em educação física, então surgiu um pouquinho ali desse meio, e hoje em dia eu me dedico exclusivamente para isso. Ou seja, como tu se formou como professor de educação física, poderia ajudar o Alain, possivelmente com uma lesão? Poderia não, agora foi até bom se falar isso daí, ou poderia dar toque para ele para ele não se lesionar, Agora só falando desse assunto aqui, que isso aqui é interessante, porque eu tive uma lesão de manguito, inclusive foi através do Jack passando os conselhos, exercícios, as paradas para mim, que eu curei minha lesão de manguito, ele foi lá, foi fazer os negócios para mim, eu podia até gravar, eu esqueci isso aí, ele me deu aula e foi lá em casa, passou os exercícios de manguito, os remédios, as paradas para o dia. Sim, passei algumas dicas, eu tenho muita vontade de me dedicar um pouco mais também, e vejo que muitos b-boys precisam desse suporte, seria interessante. Inclusive isso aí é muito importante, sério mesmo, isso aí é que muitos estão fazendo inclusive o SICO, o B-boy SICO se formou para fazer esse grupo. Eu acho que uma crew, principalmente agora, no preparamento agora para a ginástica olímpica, que vai ter agora sobre o tema dos b-boys, que está tendo a confederação agora brasileira, inclusive tinha que ter um cara como o Jack, que é especializado nessa área, que entenda que possa dar o suporte para todos esses b-boys que vão competir. Então isso seria um tema muito importante, entendeu? De estar falando, de ter uma pessoa na área que estudou sobre essa parte, assim, sabe? De poder dar esse suporte. Isso vai ser quase uma obrigação, né? Do comitê olímpico, mas isso aí já é outra estrutura. Aí essa questão entra como tu entraria como treinador, né? Como treinador, perfeito. O profissional de educação física, ele é treinador. E a reabilitação é exclusivamente para o fisioterapeuta. Mas um acaba entrando um pouquinho na área do outro. Agora tu imagina, tu imagina tudo isso, você sabe tudo isso que tu falou agora, imagina entendendo do movimento e do power move, sabe? Porque tu sabe qual é a recarga, o tanto de força que você vai fazer um chair mão para mão, ou um louco de um braço, o que vai ser ali, se vai pegar dorsal, se tem que estar alongado ou não. Então ele ter esse conhecimento dos estudos dele e sendo b-boy, isso que vai ainda, né? Entendeu? Isso que é perfeita uma coisa assim boa. Como eu disse, em todas as áreas existem essa parte de desempenho, programas de treinamento específico, avaliações específicas que são feitas no futebol, no basquete, no vôlei. E isso tem que começar a surgir no break também, vai ser essencial, né? Beleza, então, gente, eu acho que por hoje é só, estou finalizando aqui com ele, finalizei as perguntas. Queria que vocês deixassem algumas considerações finais, alguma mensagem para alguém, ou para os b-boys, porque eu acho que vai assistir esse vídeo. Pessoas que também não são dançarinos vão assistir esse vídeo, então deixa uma mensagem aí, se vocês querem falar, fica à vontade. Vai lá, quem quiser falar primeiro. Vai lá, senhor. Vai? Porque eu estava pensando em outra coisa. Uma mensagem para eu passar para ele? É, tipo, para a gente finalizar. Eu quero deixar um forte abraço aí a todos os b-boys, b-girls, que continuam na cena, que estão surgindo agora. Acho que vai ser uma área muito promissora, ainda mais com as Olimpíadas, aí eu acho que veio para acrescentar, veio para somar, não deixando de lado as origens do b-boy. Ah, eu... Primeiramente vou deixar meu Instagram aí. Sim, vai estar aí o dos dois. Deixa meu Instagram aí, que é a divulgação, né? A divulgação do... É o Marte, né? Se você quer um pouquinho de power tricks, quer avançar, segue aí no... Segue aí, está tendo conteúdo todo dia lá no meu Instagram também, é lá. É incentivando... Eu sigo treinando, não falei ainda que era para me responder isso aí, né? Eu lembrei. Não, é tranquilo. Sigo treinando aí, como vocês sabem, mas a minha dica que eu vou falar aqui para vocês é essa daqui, ó. Dance, mas dance como nós. O que nós somos, somos... Baby boys. É isso aí. Então, vamos que vamos e nunca, nunca desista dos seus sonhos. Lute por aquilo que você acredita, entendeu? Que é o mais importante. Sonhe alto, entendeu? Mas voa, vai voar. Busca. Porque se você ficar só... Ficar só nesse ponto aí de você ficar só pesquisando, não treinando... Então, vai treinar, treina todos os dias que um dia você alcança, entendeu? Tamo junto. É nóis. Valeu. É isso, gente. Valeu. Valeu.